Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Todos os anos o Ministério da Saúde lança a campanha nacional para incentivar o aleitamento materno. E se engana quem pensa que apenas mães e bebês devem se envolver nesse ato de amor. Este ano a campanha chama a atenção para a necessidade do envolvimento de toda a sociedade. Na rede pública de saúde, os bancos de leite ajudam a garantir esse elo, inclusive nos casos mais difíceis. O leite materno é o alimento mais completo que existe e é fundamental para a nutrição dos pequenos. Em casos como o de Denise, que teve uma infecção grave quando estava grávida de Maria Isabele, a ajuda é fundamental. E para que o ato de amor da amamentação fosse formado, o trabalho das enfermeiras no banco de leite foi decisivo. No início foi muito difícil, né? Eu pensei que eu não ia conseguir amamentar ela, mas aí as meninas do banco de leite me ajudaram bastante, fazendo massagem, me deixaram bastante à vontade, sempre do lado da gente, orientando, foi excelente, sabe? Auxiliar mães com dificuldade de amamentação é uma das funções do núcleo de aleitamento materno do HUB. Todo mês, o banco de leite do hospital também pasteuriza cerca de 30 litros de leite humano, que alimentam em média 15 bebês, a maioria da UTI neonatal do hospital. Um pote de 300 ml como este pode alimentar até 10 recém-nascidos internados. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, são 221 unidades e 186 postos de coleta. Mas o número de doações ainda é baixo e a rede brasileira de bancos de leite humano consegue suprir aproximadamente só 60% da demanda para bebês internados em UTIs neonatais. Além disso, menos de 39% dos bebês brasileiros se alimentam só com leite da mãe nos primeiros 5 meses de vida, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Para Rita de Fátima, chefe do núcleo do HUB, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo deve ser um esforço conjunto da sociedade e do governo. As leis que têm aparecido, o apoio, primeiro a iniciativa ostômica da criança, que estimula desde o pré-natal, a mãe aprender a cuidar desse bebê logo nesse pós-parto, porque as dificuldades acontecem, não é muito fácil. É muito importante o apoio, o apoio dos profissionais de saúde nessa fase inicial, o apoio da sociedade, o apoio do empresário. Para incentivar o aleitamento, todos os anos o Ministério da Saúde promove uma campanha nacional. O slogan esse ano é E olha só, algumas mulheres produzem um volume de leite além da necessidade do bebê e podem ajudar a salvar vidas doando leite materno. As interessadas em doar podem procurar a unidade da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano mais próxima de casa pela internet. Também é possível se informar pelo telefone do Disque Saúde, 136-136. A ligação é gratuita. Todo primeiro domingo do mês, a bandeira nacional hasteada na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, é trocada. A cerimônia é realizada pela manhã e pode ser acompanhada pela população. No próximo domingo, o Exército será responsável pelo evento. Nós vamos agora saber mais sobre esse símbolo nacional e também sobre esse momento cívico. A bandeira nacional republicana foi criada no final do século XIX. Foram mantidas nela formas e cores da bandeira imperial. Essa bandeira foi montada numa perspectiva positivista. Os positivistas são uma corrente ideológica que marca boa parte dos nossos republicanos, ali no início do século XX e final do século XIX, início do século XX. E a intenção é juntar um monte de significados. Portanto, as formas matematicamente precisas, o losango, o retângulo e o círculo, tem muito a ver com o modo meio matemático, como os positivistas concebiam a ordem da sociedade. A bandeira nacional que fica achada na Praça dos Três Poderes em Brasília é a maior do Brasil e a segunda maior do mundo. A bandeira tem 20 metros de largura por 14 de altura. Ela é feita de um material parecido com o do paraquedas, um nylon. Apesar desse material ser bem resistente, a ação do tempo, como o sol, a chuva e o vento, faz com que seja necessária a troca a cada 30 dias. A bandeira retirada, então, é incinerada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A gente garante que a bandeira vai ficar exposta da maneira correta, com as cores e as cores vivas durante o mês. A troca é feita em uma cerimônia realizada pela Marinha, Exército ou Aeronáutica e pelo governo do Distrito Federal. A cerimônia acontece, então, com a entrada da tropa e, logo, é feita as honras militares à mais alta autoridade. Já na sequência, imediatamente depois, é feito o achiamento do pavilhão nacional, da nova bandeira. Então, esse achiamento é realizado ao som do hino nacional e sob a salva de 21 tiros de canhão. Então, somente depois que a bandeira chega ao topo do mastro, uns 100 metros de mastro, é feito o arranhamento da bandeira já desgastada, ao som do hino à bandeira. Antes da cerimônia, a preparação é grande. Além do ensaio das tropas, tudo é checado. Em especial ela, a grande estrela do dia que chega a pesar 40 quilos. Existem alguns decretos que informam todos os padrões de como deve seguir. Até a metragem da distância dos ilhoses tem que ser porque o torpedo lá é de metal. Então, não tem como ajustar. Então, tem que ser a medida precisa. A bandeira é o primeiro símbolo do país após a colonização por Portugal. Acompanhar uma solenidade como a troca da bandeira é uma forma de exercer o civismo e o culto aos símbolos nacionais. A gente precisa realmente reforçar esse civismo, esses valores que a bandeira nacional representa. A bandeira representa tudo o que é mais caro para nós, tudo o que os nossos antepassados conquistaram e as justas aspirações do nosso povo brasileiro. Ao militar, ela representa o nosso compromisso de defender a pátria mesmo com o sacrifício da própria vida. E a TV NBR transmite a cerimônia de substituição da bandeira neste domingo às 9h45 da manhã. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música